Salve, salve rapaziada, eu sou o Rakaito, começaram mais um vídeo aqui pra vocês E seguinte, no vídeo de hoje ele tá começando de uma forma diferente, uma forma que vocês não estão acostumados Esse vídeo começou sem intro também, e minha voz também tá um pouco diferente Porque eu tô gravando esse vídeo aqui pelo celular, eu tô editando ele pelo celular como eu sempre faço Porém a voz eu tô gravando aqui no editor, pelo celular, então eu tô usando aqui o microfone do celular Então o áudio tá um pouco ruim sim, mas rapaziada, o que eu tenho pra falar nesse vídeo aqui pra vocês hoje É um bagulho importante, digamos E mano, isso é o motivo de o canal tá um tempinho aí sem vídeo né Pra ser mais exato, acho que um mês, vai fazer acho que um mês e meio agora Eu vou tentar não falar tão alto no microfone aqui, falar um pouco mais longe Pra o áudio não ficar tão estourado aí pra vocês Mas seguinte, como eu disse, hoje eu vou explicar pra vocês o motivo do canal tá um tempinho aí sem vídeo Beleza? E mano, antes de eu explicar pra vocês, eu queria pedir pra vocês deixar o like aí Pra ajudar no engajamento do canal né, comenta aí também, compartilha o vídeo E se você não for inscrito, se inscreve né E... mano, por quê? É porque se você deixar o like vai ajudar bastante o engajamento do canal né Que é uma coisa que já tá sendo afetada né Por causa do canal ter ficado um tempo aí sem vídeo E o que aconteceu rapaziada, foi um problema que deu no meu PC Tranquilo, e não é só esse o motivo tá É... o problema no PC é o principal digamos que Porque... obviamente sem o PC eu não consigo gravar vídeo pra vocês né E... ele simplesmente rapaziada, quando eu ligo ele, ele dá um erro mano Do Riva Tuner né Que é um aplicativo que eu uso pra cravar o FPS pra jogar GTRP Tá ligado? E ele tá dando um erro E quando eu ligo o PC mano É... ele aparece esse erro e a tela fica piscando E eu literalmente não consigo fazer nada A única coisa que eu consigo é colocar a senha Depois que eu coloco a senha Ele começa a dar esse erro E... mano, eu não consigo Tipo... Literalmente fazer nada no PC Nada que eu possa, sei lá, desinstalar esse aplicativo Não consigo fazer nada mano E tipo... eu não sei o que eu faço mano Porque eu não posso deixar vocês sem vídeo Eu não sei se eu... é... Começo a trazer gameplay de celular né É... Talvez de Free Fire Que é um jogo que eu jogo no celular Até... eu resolver esse problema do PC Tá ligado? E... outra parada rapaziada É... Pra quem me acompanha É... desde o... do meu... Do meus vídeos de opinião Vai tá... sentindo uma nostalgia aqui agora nesse vídeo né Mas... É isso rapaziada Eu não sei o que eu faço mano Eu tô com umas ideias aí né De... Eu não sei se eu falo nesse vídeo aqui ou não Mas... eu tava querendo vender o PC mano E comprar um... Um console tá ligado mano Um PS4 pra ser mais específico Pra ficar mais de boa pra fazer os vídeos aqui pra vocês Demorou? Porque... mano... O meu PC viado Ele... Tipo... Ele não é uma configuração muito boa né E... Isso me afeta porque eu queria trazer novos jogos aqui pra vocês Saca? Então... E... E outra que as peças pro PC tá muito caro E... O PS4 também tá um pouco caro né Tá ali na faixa dos 3 mil Só que se eu... Vendesse o PC eu ia conseguir comprar o PS4 de boa Saca? E... Claro Ia parar os vídeos de mods né Inclusive muitas pessoas me perguntam se no console dá pra instalar mods Rapaziada É... No console não dá pra instalar mods Beleza? É... Então apenas no PC aí você consegue tá instalando mods O canal ia ficar sem mods rapaziada Ia... Porém... Mano... Mods é um bagulho que eu... Tô meio... Enjoado de fazer Tipo... Enjoado não é a palavra certa tá ligado? Tipo... Eu não sei se vocês vão entender mano Mas... A questão é que fazer mod mano é um bagulho cansativo tá ligado? Não fazer mod em si né Eu também faço alguns mods de vez em quando Mas... Você trazer o conteúdo de mods é um pouco saturado rapaziada pra mim Porque... É sempre a mesma coisa rapaziada Tá ligado? É... Se você for ver meus vídeos de mods aí É literalmente a mesma coisa todo vídeo Abro o pin for Dig mode sim Tá ligado? Então... É um bagulho que eu já tô meio cansando de fazer mods aqui pro canal Então... O foco do meu canal É... No caso sempre foi ajudar as pessoas né? Trazendo gameplays também pro canal Saca? Só que rapaziada Tipo... Mano... É... Trazer só mods tá ligado? Que era o que eu tava fazendo ultimamente mano É só mods tá ligado? É um bagulho cansativo tá ligado? E... Se eu pegasse um PS4 por exemplo mano Eu tá... Eu... Não estaria tão limitado em questão de hardware Tá ligado? Eu conseguiria trazer muitos jogos aí pra vocês É... E as séries do canal não iam parar né? Tipo... Caçadoras de lenda mano Eu conseguiria fazer de boa no PS4 lá O Loxin também Junto comigo tá ligado? E... Acho que a única coisa que ia parar mesmo Seria os mods rapaziada Tá ligado? Simplesmente os mods aí Tranquilo? Mas eu não sei rapaziada Eu tenho que pensar bem sobre essa ideia Tá ligado? Também comentei o que vocês acham É... Acho que foi... Foi sexta-feira rapaziada Eu fiz uma publicação na... Na comunidade do canal né? Que... Eu não sei porque o YouTube liberou pra mim Eu não sei se é só pra mim ou pra todos os... Os... Os canais com menos de... Eu não sei se é mil inscritos ou dez mil inscritos Mas eu não sei porque liberou pra mim Tá ligado? Chegou uma notificação lá Falou que foi liberado Aí eu fiz a publicação lá Falando que até domingo ia sair o vídeo Porém esse vídeo aqui eu acho que tá saindo na segunda-feira rapaziada Teve alguns imprevistos aí no final de semana Tá ligado? Mas rapaziada Era basicamente isso que eu queria falar É... Do problema do meu PC Enfim essas ideias que eu tô tendo aí também É... E também tem uns negócios meio pessoal Que eu prefiro não falar tanto Mas... É isso rapaziada Eu não quero deixar esse vídeo tão longo aqui pra vocês né Eu não sei se... Esse vídeo vai alcançar bastante gente no meu canal Porque como eu falei Isso afeta muito o engajamento Então eu vou precisar da colaboração de vocês rapaziada Pra tá deixando o like aí nos vídeos Tá ligado? Pros vídeos que eu for postar Que também eu não sei se eu posto Até eu resolver esses problemas aí Eu não sei se eu posto gameplay de celular Tá ligado? Algum jogo aí de celular Se eu posto algum vídeo de opinião Igual eu fazia antigamente Até eu consegui resolver esse problema rapaziada Porque mano... É... Agora eu acabei de ver O canal tá com 880 inscritos rapaziada Tá ligado? O meu sonho sempre foi chegar a mil inscritos A gente tá... Mano... Praticamente um passo disso Tá ligado? Falta pouco Eu sei que 120 ainda é bastante pessoas né É... No caso 120 inscritos que a gente falta né Pra conseguir chegar nos mil inscritos Porém... Rapaziada a gente tá... Muito perto Nunca vi o canal crescendo tanto assim Como nos últimos dias Tá ligado? E mano... Eu simplesmente não queria abandonar isso Deixar tudo pra trás Também não queria trocar de conteúdo rapaziada Porque... Mano... As 880 pessoas que tão aqui mano É... Das duas uma Ou é porque gostam do meu conteúdo de gameplay Ou eu ajudo elas por causa dos mods Ou é porque eles simplesmente gostam de mim rapaziada É... É um bagulho que eu não consigo entender Eu não consigo explicar muito bem Mas eu não queria abandonar o canal Tá ligado? Eu não queria de forma alguma fazer isso É... Eu sei que o canal né... Ficou porra um tempão aí sem vídeo Mas infelizmente era uma coisa que eu não podia resolver mano E... É isso rapaziada Eu não sei se eu falo mais alguma coisa E também como eu falei Eu não quero deixar esse vídeo muito longo Firmeza Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Rapaziada Eu espero que vocês Tenham entendido aí né É... Eu espero que vocês me apoiem também É... Nesse... Nessa nova fase do canal né Então rapaziada Deixa o like aí Se inscreva no canal E tamo junto Valeu Falou é nóis E fui E aí Paulo